Oi alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de estudo e aprendizagem. Essa aula é direcionada ao oitavo ano. Eu sou a Eleide, professora de português. Será a nossa aula oito e hoje preparei uma atividade de interpretação de texto e alguns exercícios revisando conteúdos anteriormente já estudados, sujeito, predicado, predicação do verbo e complementos. Inicialmente nós temos um texto, uma tirinha, para as questões 1 e 2. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais ansioso do que eu? Responde logo, pô. Primeira questão. A tira estabelece relação com outro conhecido texto por meio da expressão. Aqui acontece uma intertextualidade, né? No texto da tirinha foi citado um outro texto já existente. Então, acontece a intertextualidade. Agora, por meio de qual expressão? Letra A. Existe alguém mais ansioso? Usada na fábula A Cigarra e a Formiga. Letra B. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais? Usada no conto A Branca de Neve e os Sete Anões. Responde logo, usada no conto A Bela Adormecida. Letra D. Ansioso do que eu? Usada na fábula A Lebre e a Tartaruga. Ou letra E. Responde logo, pô. Usada no conto A Bela e a Fera. E então, o que você acha? Espelho, espelho meu. É uma expressão utilizada no conto A Branca de Neve. Certo? Pela madrasta, né? Que questiona o espelho. Então, assim, nossa resposta é a letra B. A expressão espelho, espelho meu. A segunda questão. O modatira é construído no segundo e no terceiro quadrinho. Vamos voltar um pouquinho ao segundo e ao terceiro. Existe alguém mais ansioso do que eu? Responde logo, pô. Pôs o terceiro quadrinho. Vamos às alternativas. Letra A. Estabelece uma contradição com os dois primeiros quadrinhos. Há uma contradição do terceiro com os dois primeiros. É uma ampliação da pergunta feita no segundo quadrinho. Permite antever a resposta à pergunta formulada no segundo quadrinho. Mostra um espelho que não responde, diferentemente do espelho que aparece no texto com o qual a tira estabelece relação. Ou não permite imaginar a resposta à pergunta feita no segundo quadrinho. Vamos voltar um pouco. Veja bem. Aqui já nos permite antever a resposta formulada no segundo quadrinho. Lá no terceiro, já nos permite antever a resposta, aquela pergunta que foi formulada lá no segundo quadrinho. Sendo assim, nossa resposta é a letra C. Permite antever a resposta à pergunta formulada no segundo quadrinho. Na terceira questão, nós temos um texto que foi veiculado na internet. O texto se intitula Conclusão. 1. Se caminhar fosse saudável, o carteiro seria imortal. 2. A baleia nada o dia inteiro. Só come peixe, só bebe água e é gorda. 3. O coelho corre e pula e vive só 15 anos. 4. A tartaruga não corre, não faz nada e vive 450 anos. Conclusão. Dane-se o exercício e a dieta. Questão. O modo texto reside na falsa conclusão extraída de letra A. Informações erradas de coerentes. Veja, nós não temos informações erradas. Algumas das informações, as informações que foram veiculadas aqui, na verdade, elas são corretas, né? 5. Que a baleia nada o dia inteiro, que só come peixe, só bebe água, que o coelho corre e vive só 15 anos, né? 6. Que a tartaruga vive 450 anos. Então, vamos adiante. 7. Informações verdadeiras, mas apenas parcialmente coerentes. Elas são verdadeiras, mas elas não são parcialmente coerentes, porque não foram utilizadas de forma coerente. Letra C. Informações verdadeiras, mas utilizadas sem critérios coerentes. Acredito que seja essa a resposta. Vamos conferir as outras alternativas. Informações que parecem verdadeiras. Já vamos excluir, porque na verdade são informações verdadeiras, certo? Informações erradas e sem coerência. Não são informações erradas. Então, a nossa alternativa é letra C. Nós temos informações verdadeiras, mas que foram utilizadas sem critérios coerentes, sem critérios lógicos. Temos um outro texto aqui. Leia o texto de Rodrigo Naves para as questões 4 e 5. Top. Cintura baixa e beleza imperfeita. Elas parecem maritacas. Andam em pequenos bandos e são muito ruidosas. Duas ou três maritacas alegram a árvore inteira. Três ou quatro dessas meninas animam toda uma rua. Não têm penas para limpar com bico, mas passam o dia baixando o top e levantando a calça, que insistem em subir e descer. E todas elas, meninas e aves, são extremamente volúveis e tiram sua alegria de uma admirável mobilidade. Passam o dia de um lado para o outro. Boa parte da arte contemporânea procura levar a vida para dentro dos trabalhos de arte e também para os museus e galerias. Um pouco de atenção à própria vida revelaria o quanto esse raciocínio ainda preserva de antigos dualismos. Afirmo que há mais arte na maneira dessas meninas se arrumarem, ou seja, na rua, na vida, do que em dois terços da arte feita em nossos dias. Vamos às questões. Quarta questão. O texto aproxima um grupo de meninas a um bando de maritacas. Isso se dá em razão de... Vamos tomar conhecimento que maritacas são aves da mesma espécie dos papagaios e são marcadas por uma característica que é a de repetir muitas palavras, várias palavras. E também na informalidade, maritacas são pessoas que falam demais. Tomando esse conhecimento, poderíamos dizer que o texto aproxima essas meninas dessas maritacas por quê? Letra A. Pela sua animação, em razão da semelhança entre penas e roupas. Letra C. Em razão de seu movimento de subir e descer. Letra D. Em razão da sua juventude. Ou letra E. Em razão da quietude. Considerando as informações que foram dadas, certo? Inclusive do uso dessa palavra maritacas no informal, como pessoa que fala demais, certo? E também a questão de serem uma espécie da família dos papagaios, que estão sempre ativos. Então, a nossa resposta é a letra A. O que aproxima o grupo de meninas do bando de maritacas é a animação dessas meninas. Quinta questão. Após uma cena do cotidiano, no segundo parágrafo, o autor passa a refletir sobre a arte. Essa mudança de assunto ocorre por quê? Tivemos uma cena do cotidiano lá no segundo parágrafo. E a partir daí o autor começa a pensar, começa a refletir. Então, essa mudança de assunto ocorre por quê? A. O movimento das aves lhe lembra a imobilidade da pintura? Movimento, imobilidade? Como que o movimento vai lembrar a imobilidade? Não. Ele compara aves e meninas? C. No seu modo de entender, a arte é mais importante que uma cena rotineira? Ele não disse bem isso. Letra D. Numa cena cotidiana não há arte. Ele também não disse isso. E letra E. Ele percebe que há arte no modo como as meninas se vestem e se comportam. Veja, se voltarmos um pouco ao texto. Bem no final diz assim. Afirmo que há mais arte na maneira dessas meninas se arrumarem, ou seja, na rua, na vida, do que em dois terços da arte feita em nossos dias. Então, a nossa resposta é letra E. Essa mudança de assunto se dá porque ele percebe que há arte no modo como as meninas se vestem, no comportamento dessas meninas. Enfim, letra E. Temos aqui uma outra tirinha. A partir daqui, nós vamos revisar conhecimentos que vimos em aulas anteriores. Um pouco sobre sujeito, um pouco sobre predicado, sobre predicação e sobre os complementos que o verbo pode ter. Leia a tirinha para responder as questões de 6 a 13. Na tirinha nós temos. Eu juro, fui abduzido. Me colocaram numa nave vermelha. Seres estranhos injetaram substâncias em mim. É verdade. Au, 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 au. Ele ficou assim depois que levamos ele para tomar a vacina no veterinário. Releia as frases. Primeira. Fui abduzido. Segunda. Seres estranhos injetaram substâncias em mim. Essas frases serão base para as questões seguintes. Sexta. Qual é o sujeito da forma verbal fui? Vamos voltar aqui na primeira. Fui. Se perguntarmos ao verbo quem foi, vamos chegar ao sujeito eu, que está desinencial. Então, sujeito dessa forma verbal, eu, sujeito desinencial. Sétima. Em que pessoa está a forma verbal injetaram? Vamos para cá, está na segunda, a forma verbal. A qual termo da oração ela se refere? Qual é a função sintática desse termo na oração da tirinha? Então, vamos lá. Primeiro, em que pessoa está? Injetaram. Injetaram. Isso aqui é a desinência de terceira pessoa do plural. A qual termo da oração ela se refere? Injetaram. Para se perguntarmos quem injetou, seres estranhos. Esse termo, qual a função sintática desse termo na tirinha? Quem injetou foi o que nós perguntamos e chegamos a seres estranhos. Então, seres estranhos é o sujeito da oração. Portanto, nossa resposta, primeira, terceira pessoa do plural, o verbo está nessa pessoa. Esse termo ao qual ele se refere é seres estranhos. E a função que esse termo seres estranhos exerce na oração é de sujeito da oração. Vamos à oitava questão. Qual a predicação do verbo injetaram? Se voltarmos um pouco aqui na oração, seres estranhos sendo sujeito, injetaram é o verbo. Se tomarmos sujeito e verbo, seres estranhos injetaram. Mas injetaram o quê? Injetaram substâncias. Mas injetaram em quem? Em mim. Duas perguntas. Uma pergunta de objeto direto, complemento sem preposição, que foi o quê? Outra pergunta de objeto indireto, complemento com preposição, que foi em quem? Então, nós temos um verbo com dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Portanto, nossa resposta, letra C. Nona questão. Quais os complementos do verbo injetaram? Como se classificam esses complementos? Veja, a primeira pergunta que fizemos foi Injetaram o quê? Substâncias. Então, esse é o nosso primeiro complemento. Injetaram em quem? Em mim. O nosso segundo complemento. O primeiro sem preposição, então objeto direto. O segundo em mim com preposição, então objeto indireto. Portanto, os complementos são substâncias, objeto direto, complemento sem preposição. E em mim, objeto indireto, complemento com preposição. Décima. Como se classifica o predicado da oração 2? Qual é o núcleo desse predicado? Vou voltar um pouco para analisarmos. Da 2. Nós tínhamos o sujeito. Temos um verbo transitivo, direto e indireto, porque pediu dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, é um verbo significativo. Já vimos que verbos significativos são núcleos do predicado. Não temos predicativo. Não temos predicativo, então nós temos apenas um núcleo que é representado pelo verbo. Então, a nossa resposta, nós temos um predicado verbal. O núcleo desse predicado é o verbo. No caso, injetaram. Vamos adiante. Na frase, ainda da tirinha. Me colocaram numa nave vermelha. Letra A. Em que pessoa está a forma verbal colocaram? Veja. Colocaram, eles colocaram. Pela desinência M, ela está na terceira pessoa do plural. Letra B. Esse verbo se refere a um sujeito mencionado anteriormente? Perdão. Me colocaram numa nave vermelha. Sei que alguém colocou, mas não conseguimos ou não foi possível precisar quem colocou. Então, não. Esse verbo não se refere a um sujeito mencionado anteriormente. Nesse contexto, é possível determinar o sujeito da ação verbal? Não. Se ele não aparece aqui na oração e não foi mencionado anteriormente, então nós não temos como determinar esse sujeito. Letra D. Como se classifica, então, o sujeito dessa oração? Se é um sujeito que existe, mas não aparece. Nós não conseguimos precisar pela desinência. Não conseguimos determinar. Então, nós temos um caso de sujeito indeterminado. Ainda sobre a tirinha, coloquei aqui para termos a analisar melhor, ficar mais fácil de analisarmos. Vamos à questão 12. No segundo quadrinho da tira, é possível identificar os responsáveis pela abdução do cachorro. É uma afirmação. A letra A pergunta, quem são eles? Quem foram esses responsáveis por essa abdução? Ele diz aqui, fui abduzido. Me colocaram numa nave vermelha. Então, quem possivelmente fez isso? Os donos do cachorro. Se tomarmos aqui o segundo quadrinho, vamos perceber que provavelmente foram os donos do cachorro. Letra B. Além da fala da personagem, há no segundo quadrinho um elemento não verbal, uma imagem, desenho, que permite deduzir o que o cachorro identificou como nave vermelha. Qual é esse elemento? Se formos aqui aos quadrinhos, olhe, vermelho, nave. Então, deduzimos que essa nave vermelha corresponde ao carro vermelho do dono do cachorro. Letra C. Conforme se deduz, da fala do homem no segundo quadrinho, a fala do homem está aqui. Ele ficou assim depois que levamos ele para tomar vacina no veterinário. Então, quem seriam os seres estranhos a que o cachorro se refere no primeiro quadrinho? Porque ele diz que seres estranhos injetaram substâncias em mim. Então, quem seriam esses seres estranhos? Como o dono aqui diz que ele foi tomar vacina no veterinário, então nós podemos deduzir que esses seres estranhos provavelmente são os funcionários da clínica que aplicaram a injeção no cachorro. Vamos à questão 13. Por que o cachorro, ao contar como foi levado à clínica, emprega uma frase em que o sujeito é indeterminado? Se quem levou o cachorro à clínica foram os donos, por que ele não teria reconhecido isso após tomar essa vacina? Qual seria a resposta? Uma possível resposta é porque provavelmente ele ficou tão traumatizado com a vacinação que se esqueceu de que ou de quem o levou à clínica, esqueceu que foram seus próprios donos. Vamos à questão 14. Leia o anúncio abaixo. No anúncio nós temos Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Aqui também há uma certa intertextualidade com o trecho de uma letra de canção. Amanheci, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Então o anúncio fez essa intertextualidade, essa ligação com esse trecho de música. Na oração amanheceu, o sujeito é simples, composto, desinencial, indeterminado ou inexistente. Se analisarmos amanheceu, é um verbo que indica fenômeno natural. Os verbos que indicam fenômeno natural são verbos impessoais e fazem parte daquelas orações sem sujeito. A oração sem sujeito tem sujeito inexistente. Sendo assim, nossa resposta é letra E. Trata-se de uma oração sem sujeito de sujeito inexistente. Mais um texto. Leia o texto para as questões 15 e 16. Vamos a mais um texto. Leia o texto para as questões 15 e 16. Nos Estados Unidos da América, a psicanálise lembra um pouco certas seitas. As ideias do fundador são institucionalizadas e defendidas por discípulos ferrenhos. Mas suas instituições parecem não responder às necessidades atuais da sociedade. Talvez porque o autor das ideias não esteja mais aqui para atualizá-las. Freud era um neurologista e queria encontrar na biologia as bases do comportamento. Como a tecnologia de então não lhe permitia avançar, passou a elaborar uma teoria, criando a psicanálise. Galileu, novembro de 2017, trecho adaptado. Na questão 15, pede o seguinte. Na oração, Freud era um neurologista. O predicado é... Primeiro, vamos analisar a oração. Se se trata de predicado, então vamos começar pelos termos essenciais. O sujeito, Freud, predicado era um neurologista. Nesse predicado, nós temos o verbo ser, na forma verbal era, e temos um neurologista que é um atributo a Freud. Uma informação sobre ele, mas que está lá no predicado. Chamo esse termo de predicativo do sujeito. Então, se nós temos aqui no predicado, um verbo que está ligando um predicativo ao sujeito, esse verbo é de ligação. E esse predicado tem a seguinte estrutura. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Esta estrutura é de predicado nominal. Então, nós podemos ter como resposta a letra A ou a letra E. Vamos analisar a letra A. Nominal e o sujeito é neurologista. Letra E. Nominal e o sujeito é Freud. Nós vimos que neurologista, na verdade, é núcleo do predicativo. Então, o sujeito aqui é Freud. Portanto, nossa resposta é a letra E. Nossa resposta é a letra E. 16. Nessa frase, Freud era um neurologista. Que classe gramatical representa o predicativo do sujeito? O predicativo, nós vimos na análise na questão anterior, que é um neurologista. O núcleo desse predicativo, neurologista. Sendo assim, neurologista, nomeiam-se, é um substantivo. Portanto, não é adjetivo, nem pronome, nem numeral e nem advérbio. É um substantivo. Vimos em estudos anteriores que substantivo, adjetivo, numeral, pronome e até mesmo advérbio podem funcionar como núcleo do predicativo. Mas, na questão aqui, neurologista é substantivo, então, resposta é a letra D. Para a próxima aula, fiquem atentos. Eu quero que vocês respondam a questão, página 26, do livro, volume 2. E também, respondam as questões 1 e 2 de gramática, da página 388 do livro, volume 2. A correção dessas questões será na próxima aula. Hoje, exercitamos um pouco mais, trabalhamos algumas questões de interpretação de texto. Eu espero que vocês continuem aqui conosco, assistindo às aulas, fazendo as atividades propostas e, com isso, aprendendo mais. Fiquem bem, fiquem em casa, não deixem de estudar e até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem bem.